Deus me trouxe aqui como profeta Para profetizar Mas a igreja do arrebatamento não vai se perder Ela é comprada Charabacanda raia Alabacanda alabaxandaraia Urabacanda arabaxeia Alabacanda arabaxeia Alguma coisa aterrada Deus vai trazer de volta a igreja para o altar Deus vai trazer de volta a igreja para a santidade A igreja de Deus Mas o que eu quero profetizar Queira satanás ou não A igreja não vai se vender Queira satanás ou não A igreja não vai se contaminar A noiva tem um dono A noiva está protegida E Deus está guardando a igreja Para o dia do casamento E qual é o dia do casamento? Será o dia do arrebatamento da igreja A igreja não vende? Não vende Não troca Não negocia Você faz parte Da noiva do cordeiro Charabacanto e demandasteia Urabacanda arabaxeia Nada vai para a igreja Nada vai tirar o perfume da noiva O mundo não vai nos influenciar O pecado não vai nos influenciar É a noiva Adore a Jesus Vai, adore Glória a Deus Glória a Deus Meus amados A paz do Senhor Podeis assentar Glória a Deus Meus amados Quero Tributar a Deus Toda honra Toda glória E todo louvor Por mais esta oportunidade Que Deus me concede Para uma vez mais fazer uso E exposição da sua palavra Para mim é uma alegria estar retornando A igreja da Vila Verde Aqui em Curitiba Quero louvar a Deus pela vida Pastor Davi Lourenço Pelo seu ministério Pela sua família Pastor Davi é um amigo Companheiro Louvo a Deus pelo seu ministério Trabalho que tem feito aqui na cidade de Curitiba Juntamente com esta igreja Louvamos a Deus pela vida Da irmã Marlice Sua esposa Coordenadora do Círculo de Oração Quero parabenizar Coral Círculo de Oração Rocha Eterna Por estes 25 anos De vitória Faça minhas palavras Como diz Samuel Até aqui nos ajudou o Senhor Deus abençoe cantora Cida Santas Santos Seu ministério E já louvou a Deus com esta unção Quantos esta noite Vieram para ouvir a palavra de Deus Levante a sua mão Irmãos eu prometo entregar tudo que Deus me deu para esta noite Deus tem mistérios para desvendar aqui hoje Prepare Abra a sua Bíblia Primeira epístola do apóstolo João Capítulo de número 2 Quero meditar convosco Versículo de número 18 Glória a Deus Primeira epístola do apóstolo João Capítulo de número 2 Versículo de número 18 Parte A Glória a Deus Primeira epístola do apóstolo João Capítulo de número 2 Quero compartilhar convosco Versículo de número 18 Glória a Deus Todos que acharam Digam comigo Amém Amém Primeira epístola do apóstolo João Capítulo 2 Versículo 18 Diz assim A Bíblia é sagrada Filhinhos É já A última Hora Vamos repetir juntos Quando eu contar até 3 1 2 E 3 Filhinhos É já A última Hora Mais uma vez Filhinhos É já A última Sua igreja 1, 2 e 3 Filhinhos É já A última Hora Quantos estão aguardando O arrebatamento da igreja Aqui esta noite Glória a Deus Queridos Eu quero esta noite Com a ajuda de Deus Eu quero pregar o tema Diga comigo As últimas horas Da igreja Na terra Glória a Deus Vamos para a Bíblia Queridos Eu acabei de meditar convosco Em uma expressão E narrativa bíblica A primeira epístola Do apóstolo João O capítulo De número 2 Versículo De número 18 João Guiado Inspirado Pelo Espírito De Deus Ele recebe Algo Profético E como Voz E trombeta De Deus João Começa A profetizar Mencionar E falar Acerca Das Últimas Coisas E a expressão Que João Menciona Ele diz assim Filhinhos Já és A última Hora Ele está Se referindo A igreja Dos tempos Final Ele está Se referindo A igreja Do arrebatamento E a expressão Que ele diz Ele fala Filhinho Já és A última Hora Já estamos Vivendo Os últimos Período Da igreja Na terra Os sinais E os Acontecimentos Diante Da bíblia E dos sinais Da escatologia Bíblica Os sinais Nos afirma Que estamos Vivendo As últimas Horas Da igreja Na terra Então quais São os sinais Porque já Estamos Vivendo As últimas Horas Da igreja Na terra Querei Vos saber Porque estamos Vivendo As últimas Horas Da igreja Na terra O profeta Amoz No capítulo De número 4 E no versículo De número 12 Na nação De Israel Ele começa A profetizar Acerca do fim Sobre o alerta E qual é o alerta Que ele diz Prepara-te Ó Israel Para Encontrar Com o Senhor Teu Deus O profeta Sofonias Profetiza Dizendo Que o dia Do Senhor Vem E porém Está Próximo Pedro Pedro Escreve Na sua Primeira Epístola No capítulo De número 4 E versículo De número 7 Porque Já Está Próximo O fim De todas As coisas Isso nos afirma Que estamos Vivendo Os momentos Sinais Da igreja Na terra E quais São os sinais Que nos Antecede O arrebatamento Da igreja Em Mateus Capítulo De número 24 Há pelo menos 4 sinais Profético E escatológico Que já se cumpre Acerca do fim E quais São esses 4 tipos Em Mateus Capítulo De número 24 Que nos Mostra O antecedente Chamado Arrebatamento Da igreja Quais são Estes sinais Primeiro Sinal São sinais Naturais Segundo Sinais São sinais Político Terceiro Sinal São sinais Religioso E os Quarto Sinal São sinais Sociais Então Por que Não dizer Os Maremoto Então Por que Não dizer Também Os Terremoto Então Por que Não dizer Sobre o Aquecimento Global Então Por que Não dizer Paulo Escreveu Um Datimote Diz que Nos últimos Dias Haveria De surgir De surgir Falsos A vinda 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 De Jesus Por que Pregador Porque Prega Sobre O Arrebatamento É Mensagem Que Não Vai Dar Hipop Prega Sobre A Vinda De Jesus É Mensagem Que Não Vai Fazer O auditório Vibra A Igreja Do Tempo Futuro Do Tempo Presente A Mensagem É Essa E Deus Vai Te Tirar De Baixo E Vai Te Colocar Por Cima A Mensagem É Essa E Deus Vai Te Exaltar E A Mensagem É Essa E Deus Vai Abrir Porta Mas Esta Noite Eu Venho Como Voz De Deus Como Trombeta De Deus Para Profetizar Que Esta Noite Estamos Vivendo As Últimas Horas Da Igreja Na Terra Nós Estamos Aqui Mas Nós Somos Daqui Estamos Aqui De Passagem Estamos Aqui Como Pelegrino De Deus E Deixa Eu Te Dizer O Arrebatamento Não É Coisa Da Filosofia Arrebatamento É Promessa De Deus Para A Igreja Salva Que Lavar As Suas Verciduras No Sangue Do Cordeiro Arrebatamento Não É Coisa Da Mitologia Grega Arrebatamento É A Esperança Do Salvo E Esta Noite Eu Quero Profetizar Nós Estamos Aqui Mas Não Somos Da Aqui Estamos Adorando Aqui Mas Não Somos Da Aqui Estamos Aqui De Passagem E Deixa Eu Dizer Se Eu Dizer Para Você Que A Coisa Vai Melhorar Eu Vou Te Enganar Pela Luz Da Bíblia Nesta Última Hora Deus Vai Começar Balançar Figueira E Deus Sabe Quem É E Deus Sabe Quem Não É Deus Sabe Quem Está Preparado E Deus Sabe Quem Não Está Deus Sabe Quem Remanescente E Deus Sabe Quem Não É O Espírito De Deus Está Aqui E Esta Noite Eu Profetizo O Relógio De Deus Está Girando O Ponteiro De Deus Está Girando E A Promessa De Deus É Essa Filhinho Já És A Última Hora Levante A Tua Cabeça A Qualquer Momento O Arrebatamento Vai Acontecer Já És A Última Hora Filhinhos Já És A Última Hora Os Sinais Nos Afirma Que Estamos Vivendo As Últimas Horas Da Igreja Na Terra Há Muita Gente Dormindo Há Muita Desapercebido Mas Esta Noite Eu Venho Trazer Uma Mensagem De Conscientização Ao Seu Coração Oxalá Que Esta Noite Seja A Última Mensagem Que Eu Estou Pregando Oxalá Que Esta Noite Seja O Último Congresso Que Você Esteja Participando Oxalá Que Esta Noite Seja Última Adoração Que Você Esteja Oferecendo E De O De O De O Arrebatamento Será O Acontecimento Que Vai Abalar O Planeta Terra O Que Vai Abalar O Planeta Terra Não Foi Quando Pelé Fez O Seu Milésimo Gol O Que Vai Abalar O Planeta Terra Não Foi O Acontecimento Das Torres Gêmeas No Estados Unidos O Acontecimento Que Vai Abalar O Planeta Terra Não Foi Quando A Crise Aleluia Acessou A Europa E América Mas O Arrebatamento Será O Acontecimento Que Vai Abalar O Planeta Terra Porque Pregador Porque Será Dia De Alegria Para Os Que Sobem E Dia De Desespero Para Os Que Ficam Esta Noite Eu Quero Lançar Um Desafio Quando Estão Aguardando Da Volta De Jesus O Espírito De Deus Está Pairando Nesta Casa E Esta Noite Deixou Te Dizer Deus Sabe Quem Está Preparado E Deus Sabe Quem Não Está Deus Sabe Quem Tem Reserva E Deus Sabe Quem Não Tem O Pregador Está Te Vendo Por Fora Mas O Dono Da Igreja Te Conhece Por Dentro Esta Noite Eu Recebo Autoridade Profética Porque A Qualquer Momento Iremos Ouvir O Toque E O Soar Da Última Trombeta E Eu Quero Profetizar Ou Você Acredita Ou Não Acredita O Arrebatamento Vai Acontecer Ou Você Acredita Ou Não Acredita A Igreja Vai Ser Tirada Da Terra Ou Você Acredita Ou Não Acredita A Bíblia Fala De Céu E Também De Inferno Ou Você Acredita Ou Não Acredita A Bíblia Fala De Bontas Do Cordeiro E De Grande Tribulação E Para Onde É Que Você Está Caminhando Eu Profetizo Esta Noite Onde Está A Igreja Desta Última Hora Levante A Sua Mão Ao Céu Segure A Sua Mão Direita Levantada Isso Segure Feche Teus Olhos Agora O Espírito De Profecia Está Nesta Casa Feche Teus Olhos Agora Deus Está Fazendo Algo Aqui Esta Noite Espírito De Deus Se Tu Estás Nesta Palavra Que Tu Me Deste Para Entregar Esta Noite Aonde Houver Um Crente Que Está Guardando A Sua Vinda Aonde Está Um Crente Que Tem Reserva Nas Suas Lamparinas Ainda Onde Houver Um Crente Que Está Com Os Ovidos Aberto Para Ouvir O Toque O Soado A Última Trombeta A Geração Do Arrebatamento Não É A Geração Apagada Mas A Geração Do Arrebatamento É Uma Igreja A Censa Eu Profetizo Agora Só Quem Faz Parte Da Geração Do Arrebatamento Só Quem Está Guardando A Vinda De Jesus Eu Profetizo Pelo 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 Poder Da Palavra Só Quem Está Guardando A Vinda Dele A Onde Houver Um Coração Quebrantado A Onde Houver A Geração Do Arrebatamento Recebe O Que O Espírito De Deus Está Liberando Sobre A Noiva Sobre A Eleita A Onde Houver Um Coração Quebrantado A Igreja Do Arrebatamento Não É Apagada Mas A Igreja Arrebatamento Não É Influenciada Pelas Vaidades Do Mundo Mas É Influenciada Pelo Espírito De Deus A Igreja Do Arrebatamento Não É Levada Por Ventos De Doutrina Mas É Edificado Na Luz Da Bíblia Alguma Coisa Está Errada Mas A Igreja Do Arrebatamento Não Vai Se Perder Ela É Comprada Charabacanda Alabacanda Alabaxand Araia Urabacanda Arabaxeia Alabacanda Arabaxeia Alguma Coisa Está Errada Deus Vai Trazer De Volta A Igreja Para Altar Deus Vai Trazer De Volta A Igreja Para Santidade A Igreja De Deus Amanto Que Me Darabaxand Ara Bahia Todo Mundo Quer Vitória Mas Não Quer Compromisso Todo Mundo Quer Vitória Mas Entidade Eu Não Estou Falando De Us Costume Estou Falando De Vida Com Deus E Deus Vai Fazer E Não Faz E Deus Vai Mudar E Não Tem Mudança Alguma Coisa Está Errada E Qual É A Mensagem Mas Esta Noite Deus Deus Trouxe Aqui Como Profeta Para Profetizar Ei A terra Cheira Mal Mas Deus Está Adornando A noiva Eu Sinto Perfume Da Rosa De Saroma Esta Noite E Nesta Última Hora Jesus Diz Por Multiplicar Se A Iniquidade O Amor De Muitos Se Esfriaria Há Muitos Que Já Se Esfriaram Sabe Por Que Porque Nós Estamos Vivendo Uma Geração Que Tudo Vale Os Valores Estão Invertido O Mundo Está Querendo Influenciar A Igreja As Coisas De Baixo Parece Que Tem Mais Alô Do Que As Coisas De Cima As Coisas Material Está Acima Do Espiritual Se Eu Estou Bem Tá Bom Mas O Que Eu Quero Profetizar Que A Satanás Ou Não A Igreja Não Vai Se Vender Que A Satanás Ou Não A Igreja Não Vai Se Contaminar A Noiva Tem Um Dono A Noiva Está Protegida E Deus Está Guardando A Igreja Para O Dia Do Casamento E Qual É O Dia Do Casamento Será O Dia Do Arrebatamento Da Igreja Não Vende Não Troca Não Negocie Você Faz Parte Da Noiva Do Cordeiro Noiva Noiva Não Se Mistura Noiva Não Perde O Brilho Noiva Não Perde O Perfume É Noiva Pureza Jesus Está Aqui Levante A Sua Mão Direita Para O Céu Segure Na Mão Deste Crente Que Está Do Teu Lado Agora Segure Segure Na Mão Dele Segure Segure Na Mão Da Pessoa Que Está Segure Ei Se Você Não Consegue Segurar Na Mão Dele Aqui Nesse Cuto Como Você Vai Conseguir Segurar Na Mão Dele No Céu Se Não Segura Aqui Meu Deus Feche Os Seus Olhos Agora Diga Assim Comigo Espírito Santo A Tua Vinda Se Aproxima Diga Deus Nesta Noite Derrama Uma 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 Unção De Quebrantamento De Comunhão Para Que Eu Possa Suportar Os Desafios Desta Última Hora Diga Espírito Santo Venha Sobre Igreja Sobre A Tua Noiva Com Poder Com Renovo Porque Já É Última Hora Porque Já É Última Hora Por Um Minuto Ore Por Este Crente Agora Há Uma Promessa Para Você Você Quer Desistir Porque Você Quer Largar A Cruz Porque O Céu É Melhor Do Que A Terra O Céu É Melhor Do Que Aqui Estamos Aqui Mas Não Somos Aqui Adore Mais Um Pouco Suporte Mais Um Pouco É Bem Verdade Enquanto Eu Estou Pregando Existe Pessoas Que Estão Passando Por Crise A Qualquer Momento Esta Crise Vai Passar Jesus Arrebata A Igreja Recebe A Presença Dele Agora Olha Ele Adornando A Noiva Olha Ele Adornando A Noiva Olha Ele Adornando A Noiva Recebe A Presença Dele Agora Recebe A Presença Dele Agora A Noiva Adora A Noiva Glorifica A Noiva Tem Comunhão A Noiva Tem Brilho A Noiva Tem Aliança A Noiva Tem Pacto Deixa Eu Ver Cadê A Igreja Do Arrebatamento Abre A Boca 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 Boca Jesus Está Chegando A Hora Está Se Aproximando Espírito De Deus Se Estamos Vivendo As Últimas Horas Derramo Uma Unção De Poder De Autoridade Sobre Esta Casa Agora 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 Abre A Boca Abre A Boca Abre A Boca Abre A Boca Eu Já Estou Vendo Deus Adornando Ali Eu Estou Vendo Deus Adornando Aqui Quem Tem Glória Vai Dando Glória Quem Tem Aleluia Vai Dando Aleluia Você Que É Batizado Abre A Boca Jesus Arrebatar Igreja Adora Eu Vou Deixar Um Minuto Você Adorar Ai Demand Elas Charabacantui Demand Asteia Charabacantui Queplastui Ai Jô Manai Queijô Abacantuke 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 Abacantaca Abadarabacandaraba Alabacaxandara Alabacandaraba Xandara Urabacandaraba Cheia Nada Vai Para A Igreja Nada Vai Tirar O Perfume Da Noiva A Política Não Vai Nos Influenciar O Mundo Não Vai Nos Influenciar O Pecado Não Vai Nos Influenciar É A Noiva Adore A Jesus Vai Adore Adore Fecha Fecha Teus Olhos E Adore A Deus Fecha Teus Olhos E Adore A Deus Fecha Fecha Teus Olhos E Adore A Deus Fecha Teus Olhos E Adore A Deus Se o Arrebatamento Acontecesse Agora Quais Seriam Suas Obras Que Você Ter Que Para Apresentar Se O Arrebatamento Acontecesse Agora Começa Sua Lamparina Deus Sabe Quem É E Quem Não É Deus Sabe Quem Tem Quem Não Tem Deus Sabe Quem Tem Preparado E Quem Não Tá Já És A Última Hora Prepara Filhinhos Filhinhos Já És A Última Hora Não Resta Mais Nada Jesus Está Voltando Esta Noite Glória Bíblia Sagrada Pastor Quais São Sinais Que Nos Afirma Que Estamos Vivendo As Últimas Horas Da Igreja Mateus Capítulo De Número 25 Diz Nos A Bíblia Um Tema De Alerta O Texto Diz Que Então O Céu Será Semelhante O Reino Do Céu Será Semelhante As Dez Virgens A Qual Tomando As Suas Lâmpadas Suas Lamparinas Saíram Ao Encontro Do Esposo Porém Porém Diz A Bíblia Que Cinco Era Prudente E Cinco Era Louca Porém As Prudente Levaram Consigo Reserva Porém As Loucas Não Levaram Observe A Expressão Bíblica O Texto Então O Reino Do Céu Será Semelhante Comparado As Dez Virgens O Interessante Que A Bíblia Fala De Cinco Loucas E De Cinco Prudente Cinco Levaram Reserva E Cinco Não Levaram Mas O Que Me Aprende Atenção Na Aplicação Bíblica É Que O Texto Diz Então O Reino Do Céu Será Semelhante Comparado As Dez Virgens O Interessante Que As Dez Eram Virgens As Dez Tinha Vestido As Dez Tinha Sapato As Dez Tinha Vasília Porém Cinco Tinha Reserva E Cinco Não Tinha Então Aqui Se Destaca Em Dois Perfis A Metáfora Bíblica Cinco Prudente E Cinco Louca Então Se Trata De Duas Igreja Mas O Interessante Que Todas Elas Tinha Aparência Mas Cinco Parecia Que Tinha E Não Tinha Cinco Parecia Que Estava Preparada Mas Não Estava Cinco Parecia Que Estava A Caslamparina Acesa E Não Estava Parecia Que Estava Preparada Mas Não Estava Parecia Que Era Salva Mas Não Era Parecia Que Era Santidade Mas Não Era Santidade A Era Do Parece Parece Que É Ouro Mas Não É Ouro É Este Período Que A Igreja Está Vivendo Parece 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 Mas Não É Parece Que É Vaso Mas Não É Vaso Parece Que É Adoração Mas Não É Adoração Parece Que É Santidade Mas Não É Santidade Parece Que É Poder Mas Não É Poder Parece Que É Fogo Mas Não É Fogo Parece Que É Profeta Mas Não É Profeta Parece Que É Vaso Mas Não É Vaso Parece Que Tem Mas Não Tem Parece Que Adora Mas Não Adora Nós Estamos Vivendo Este Período Parece Que Tem Mas Não Tem Então É Por Isso Que A Bíblia Diz Que Dois Estará No Campo Um Será Deixado E Outro Será Tomado Dois Estarão No Leito Um Será Deixado E Outro Levado É Por Isso Que A Bíblia Sempre Menciona Dois Grupos A Bíblia Fala Da Casa Sobre A Rocha E Da Casa Que Tem A Casa Edificada Sobre Areia A Bíblia Também Fala Do Joio E Também A Bíblia Fala Do Trigo Ou Seja Uma Igreja Que Tem O Espírito Do Anticristo Uma Igreja Que Adora E Outra Igreja Que Observa Uma Igreja Que É Santa E Outra Igreja Que Vive De Aparência Uma Igreja Que Tem Comunhão E Outra Igreja Que Que Quebrou A Aliança Uma Igreja Que Sente Deus E Outra Igreja Que Se Afastou De Deus E A Pergunta De Deus É Essa De Que Grupo Você Faz Parte De Que Igreja Você Faz Parte Da Igreja Que Tem O Espírito De Deus Ou Da Igreja Que Tem O Espírito Do Anticristo Da Igreja Que Vai Subir No Arrebatamento Ou Da Igreja Que Vai Ficar Para Grande Tribulação Da Igreja Que Tem Comunhão Ou Da Igreja Que Que Quebrou Aliança Deixa Eu Te Dizer Você Está Me Estou Te Vendo Por Fora Mas Deus Te Conhece Por Dentro E Esta Noite O Dono Da Igreja Está Fazendo Uma Revisão Aqui Porque Esta Noite Deus Sabe Quem Tem E Deus Sabe Quem Não Tem Deus Sabe Quem Está Preparado E Deus Sabe Quem Não Está Deus Sabe Quem Tem Reserva E Deus Sabe Quem Não Tem E A Pergunta De Deus É Essa De Que Igreja Você Faz Parte Da Igreja Que Adora Ou Da Igreja Que Observa Da Igreja Que Influencia Ou Da Igreja Que Influenciada Da Igreja Que Tem O Espírito De Deus Ou Da Igreja Que Tem O Espírito Do Anticristo O Que Eu Quero Profetizar Esta Noite Eu Sinto Deus Como Os Olhos De fogo Aqui Levante A Sua Mão Direita Deus Manda Eu Lhe Fazer Uma Pergunta Agora Que Pergunta É Esta Pregador De Que Igreja Você Faz Parte Esta Noite Fecha Teus Olhos Deus Te Conhece Deus Sabe Onde Você Tem Colocado As Tuas Mãos Pregador Não Te Ver Deus Sabe Onde Você Tem Passado As Madrugadas Olhando O Diabo Tem Aprisionado Muitos Crentes Na Internet Nesta Nesta Última Hora Satanás Tem Lançado Lançado Muitos Crentes No Facebook Tem Sido Uma Arma De Satanás Para Tentar Tirar A A Comunhão Da Igreja Mas Esta Noite Tudo Aquilo Que Não Presta Deus Está Tirando O Fogo De Deus Vai Aquecer Na Tua Alma E A Mensagem De Deus É Essa Maranata Ora Vem Senhor Jesus Deus Está Dizendo Que É Noite De Conserto No Arraial Eu Vou Profetizar Se A Noiva Você Pode Levantar A Mão E Adorar A Deus Levante A Sua Mão Ao Céu Levante A Sua Mão Ao Céu Segure A Sua Mão Levantada Aí Segure Fecha Teus Olhos Agora Fecha Teus Olhos Agora Filhinhos Já És A Última Hora Como Está Sua Vida Com Deus Aquesta Noite Espírito Santo Aonde Houver Um Coração Quebrantado Quem Sabe Satanás Tentou Tirar A Chama A Virtude Do Espírito Santo Dentro Deste Crente E Ele Ele Não Consegue Mais Te Adorar Te Servir Já Não Acredita Mais Na Volta De Jesus Porque Aqui Está Bom Deus Deu Carro Bom A Conta Está Cheio Aqui Está Bom Mas Eu Quero Te Dizer Isto Daqui A Qualquer Momento Vai Se Terminar O Espírito Santo Está Preparando A Sua Igreja Deus Sabe Quem Adora E Quem Não Adora Deus Sabe Quem Está Preparado E Quem Não Está Deus Sabe Quem Tem Reserva E Quem Não Tem Levante As Tua Mão Para O Céu Agora Eu Profetizo Agora Eu Conto Um Eu Conto Dois Eu Conto Três Receba A Chama Do Espírito Santo Aquecendo E Queimando Na Tua Alma Agora Sinta Saudade Do Céu Sinta Saudade Do Céu Estamos Aqui Como Pelegrino Eu Vou Deixar Um Minuto A Igreja Do Vila Verde Adorar Eu Vou Deixar Um Minuto O O O O O O O O Adorar Eu Vou Deixar Um Minuto As Irmã Adorar Enquanto A Igreja Adora Deus Está Colocando Saudade Do Céu No Coração Da Igreja Adora Vai Adore 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 Segure Na Mão Da Pessoa Que Está Do Teu Lado Segure 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 Na Mão Da Pessoa Que Está Do Teu Lado Agora Segure Na Mão Da Pessoa Que Está Do Teu Lado Agora De Lado Lado De Mão De Mão recebe a presença agora, recebe a presença agora, recebe a presença agora, se Satanás tentou apagar a chama do Espírito Santo, Deus acende agora, Deus acende agora, Deus acende agora, Deus acende agora, lá atrás já está acendendo, aqui no altar está acendendo, abre a boca, abre a boca, abre a boca, recebe, 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 olha aí, olha aí, olha aí, a glória de Deus está aqui, é o arrebatamento, renova, 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 receba, 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 abre a boca, abre a boca, Jesus está voltando, receba, 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 abasteia, quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia, pastor Davi Dorenço, as vaidades não vai apagar, o fogo da igreja do arrebatamento, a política não vai quebrar a aliança da igreja do arrebatamento, já és a última hora, receba, 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 se é a última hora, receba Renolfo, se é a última hora, seja batizado, se é a última hora, receba azeite, olha o som, 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 olha o Renolfo, 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 a qualquer momento a igreja vai sair da terra, é o arrebatamento, adora! Satanás A igreja foi comprado no calvário É a geração do arrebatamento Pega Fogo, 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 fogo Fogo aqui no altar Fogo nas irmãs Fogo na mocidade Fogo, fogo, fogo Deixa a maquiagem borrar Adora, mergulhe Jesus está voltando Esta é a mensagem de Deus Quem pode glorificar Eu estou vendo a glória de Deus ali Eu estou vendo a glória de Deus aqui Abre a boca Adora Ninguém vai calar a igreja Lementre a ceia Eu estou sentindo a glória de Deus aqui Eu estou sentindo que a hora está chegando Já esta é a última hora O relógio de Deus está girando Eu vou deixar você adorar Adore O Espírito Santo está medindo a sua temperatura agora O Espírito Santo está medindo a temperatura do seu termômetro agora Na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda Virar como leão da tribo de Judá Na primeira vinda Colocar uma coroa de espinho na sua cabeça Mas na segunda vinda Vai vir com coroa de glória Na primeira vinda Ele foi julgado por Pilatos Mas na segunda vinda Ele vai julgar Pilatos Na primeira vinda Ele foi colocado no banco do céu Mas na segunda vinda Vai vir em trono de glória Na primeira vinda Colocar uma lança do seu lado Ele vai vir com vara Para reger as nações Na primeira vinda Ele foi humilhado Mas na segunda vinda Vai vir exaltado Na primeira vinda Ele foi entrou em Jerusalém Montado no jumentinho Mas na segunda vinda Virar no cavalo branco Em sua coxa Em sua coxa Está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores A igreja foi embora É o arrebatamento E o arrebatamento A igreja foi embora E o arrebatamento Xarabacanda Xarabacanda Sai da frente Muralha Nada vai parar Esta igreja Fique de pé Eu gostaria de saber Agora Deus está falando comigo E tem gente aqui Tem pessoas que estão aqui hoje Você é crente Mas se o arrebatamento Acontecesse hoje Você não tinha certeza Da sua salvação Venha porque Deus Vai te renovar Agora Venha porque Deus Está aqui Esta palavra profética Até quando vai se esconder De Deus Venha Você está aqui Rápido Tem mais Esta mensagem Precisa voltar Para os nossos púlpitos Esta mensagem Precisa ser pregada O povo Precisa sentir Temor de Deus E saber que Ele Vai voltar Tem mais O Espírito de Deus Está ali atrás Venha Saia do seu lugar Rápido 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 Depressa Depressa Deus me diz Que crente Hoje não vai resistir Vai cair De cara no pó Porque Deus Está falando O demão Delas Tem mais Venha Isso chore Adore Glorifica Você se emociona Com tantas coisas Na internet Se emociona Porque Jesus Está dizendo Eu estou voltando O que é Que vai nos separar Do amor de Deus Venha Eita coisa linda Eita coisa linda Eita coisa linda Tem mais Venha Venha Você está aí atrás Venha O Espírito de Deus Vai te pegar E agora Venha Onde está a primeira pessoa Esta noite Que me ouve Você ainda Não é evangélica Não é crente E você não Vem aqui Por acaso Você que está Afastada Alô filho Pródigo Jesus Jesus está voltando Saia do seu lugar E vem entregar Sua vida Agora Cadê a primeira pessoa Venha Cadê você Rápido Rápido Onde está você Que está afastado Jesus está voltando Onde está você Que ainda não é crente Saia do seu lugar E vem aceitar Cristo agora Deus me disse Onde está a primeira pessoa Venha 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 Eu preciso orar Rápido Rápido Você que está Afastado O Espírito de Deus Está te tocando Agora Venha 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 Saia do seu lugar Porque eu vou orar Eu quero orar Por você agora Que quer receber Mais Azeite de Deus Nas suas lâmpadas Venha Vem à frente Agora Venha Vem à frente Agora Você que quer Mais de Deus Venha Vem à frente Agora Porque eu quero orar Por você O glória Você que quer receber Você que quer receber Mais de Deus Venha Vem à frente Agora Você que sentiu Deus falar forte Que Ele está voltando Saia do seu lugar Você que quer esta noite Dizer Deus Eu não quero viver Esta vida vazia Esta vida sem compromisso Saia do seu lugar Porque Deus está renovando A sua alma Agora Venha 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 Agora Tem mais Tem mais Ei Você que precisa Liberar o perdão Se você não perdoar Jesus Venha Você vai ficar Perdoa hoje É mistério Aqui esta noite Andaiasso De que mandaiasé Rimiastu De mandelas E calamandu De que mandaiasé Adiqui ando Andaki Aplacanto De que naiamando Que mandaiasé Xaramandu E ande Que placanto Aplacanto Que ne Kondo Que minaya Alamandu E levasai Do que minara Amandu Rebe Que ne Alabadaka Adukidikinu Andu Ate Plastu Alewe Plá Do que Andu Rebacaxan Darabah Levante Levante Suas mãos Ao céu Levante As duas Olha para a palma Da sua mão Agora Olha para a palma Da sua mão Você está preparado Para receber A unção Que Deus vai colocar E agora Olha para a sua mão Deus está dizendo A partir de hoje Tu não será Mais o mesmo Eu estou trazendo Uma unção Que produz Mudança Agora Levante as duas Para o céu Meu Deus Já tem criança Chorando Já tem criança Adolescente Chorando Não adianta Eu gritar Berrar Quem faz É a palavra De Deus Esta noite Por intermédio Do seu espírito Será que esta noite Você veio para adorar Ou para observar Será que você Veio receber De Deus Ou veio ver Que a festa Não ia dar nada Vai quebrar a cara Porque o dono Da igreja Está aqui E ele vai fazer Levante as mãos Isso Enquanto eu vou orar A cantora vai cantar Levante as mãos Toda a igreja Levante as mãos Ao céu Crente Você sabia Que tem gente Que queria levantar a mão E não pode Porque está na UTI Diga assim Deus Me enche Me renova Agora Agora Fecha tua mão Receba lá A parede de fogo Agora Deixa queimar Deixa queimar Ele vem 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 Jesus vem Fecha os teus olhos Pode ser Pode ser agora Ele voltará Tudo está se cumprindo Mestre Vem Vindo Para nos levar Para um banquete celestial Que preparado Que preparado Que preparado já está Quem pode levantar a mão E dá um glória Na cidade linda Nós vamos morar No lindo coral Nós vamos cantar Jesus vai ter na igreja É o Senhor É o Senhor Jeová Toma a conta E as pernas do chão É o Senhor Jeová Vai cantar o hino Da vitória Meu Deus Santo, Santo, Santo Olha o Senhor Santo, Santo, Santo Meu Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo Meu Deus Dali jamais eu sairei Deixa Deus usar Renova, 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 Renova Olha, olha Pegou, pegou Jesus vem Os sinais nos mostram Que Ele breve vem Jesus vem Ele vem Pode ser agora Que Ele voltará Aleluia Os sinais se cumprindo O Mestre vem vindo Para nos levar Para um banquete celestial Que preparado já está Na cidade linda Nós vamos morar No lindo coral Nós vamos cantar Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor Jeová Aceitar num banquete celestial Pisar em ruas de ouro É cristal Somente os salvos Com Jesus Ali vai morar Mas Ele vem Mas Ele vem Mas Ele vem Mas Ele vem Mas Jesus vem Se preparem Para subir Vai ser só glória Vai ser só glória Vai ser só glória Vai ser só glória A igreja A igreja vai cantar Vai cantar o hino Da vitória Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Da lixa mais Eu sairei Santo, Santo, Santo Diga Santo aí Da lixa mais Eu sairei Levante a sua mão Abre a boca Abraça a pessoa Que está do teu lado Agora Abraça a pessoa Que está do teu lado Agora Ei crente Abraça o crente Que está do teu lado Aí atrás Agora Diga Jesus está voltando Jesus está voltando Abraça Ele Abraça Ele Ora por Ele Agora Diga Já és a última hora Já és a última hora Já és a última hora Olha o renovo Olha o renovo Olha o renovo Olha o renovo Abre a boca Abre a boca Abre a boca Solte essas línguas estranhas Profetiza, marche, salte Remova agora, remova agora Remova agora, olha a glória de Deus lá atrás Olha a glória de Deus aqui no altar Receba, receba, receba Quem tem glória vai dando glória Quem tem aleluia vai dando aleluia Abre a boca, abre a boca, abre a boca Jesus vai tirar a igreja da terra Pode ser hoje, pode ser hoje Receba, receba, receba Quem tem glória vai dando glória Quem tem aleluia vai dando aleluia Eis, eis, eis Olha a glória de Deus entrando aqui Olha a glória de Deus entrando aqui Pegou, pegou Você que é batizado Solte essas línguas estranhas agora Receba Aleluia Vai recebendo de Deus a tua vitória nesta noite Noite marcada com a presença de Deus deste lugar Noite marcada com a graça de Deus deste lugar Vai sentir nesta graça nesta noite Aleluia 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 Cita Deus aí, igreja Cita Deus aí Cita Deus aí, igreja Porque a ele toda honra Toda glória A ele, todo louvor A ele, a ele Somente a ele nesta noite Vai recebendo de Deus irmão Vai recebendo de Deus a tua vitória Pela palavra pregada aqui nesta noite Pela palavra pregada Pela unção de Deus que nós podemos sentir aqui nesta noite Vai recebendo de Deus aí Levanta tua mão, irmão Levanta tua mão, você que pode sentir a presença de Deus nesta noite Se você pode adorar a ele, a ele a glória, a ele o louvor A ele a honra Porque ele é digno de toda adoração É o momento de você expressar a Deus agora O teu momento de gratidão É o momento de você adorar ao Senhor Adora a ele, adora a ele O que dê-lhe porém Para terminar, irmãos, esse louvor Para ele são todas as coisas É isso É chorando o ciclo de oração Foi 365 dias de luta Alguém disse que não daria certo Mas a prova tá aqui O Espírito Santo tá alegrando Tá confortando O que dê-lhe porém Para eles são todas as coisas Adora a igreja É o momento de a igreja adorar ao Senhor Porque ele, por ele, para ele são todas as coisas A ele agora A ele agora A ele agora A ele agora Pra sempre, amém A ele agora 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 A ele agora